Novinha vem preparada que o jogo cheio de tensão Eu vou te pegar de jeito, cheio de disposição Novinha vem preparada que o jogo cheio de tensão Eu vou te pegar de jeito, cheio de disposição Eu vou te pegar de jeito, cheio de disposição Eu vou te pegar de jeito, cheio de disposição Eu vou te pegar de jeito, cheio de disposição Eu vou te pegar de jeito, cheio de disposição